Fala aí pessoal, para quem está chegando aqui nesse meu canal simpático pela primeira vez, meu nome é André e vou aqui compartilhando um pouquinho do meu dia com vocês, inicialmente esse canal aqui começou em Sacoarema olha onde eu estou agora, Paulista, vou dar um rolezinho aqui com vocês hoje na Paulista se você não está inscrito nesse canal aí, se inscreva aí no canal e também ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos meus e deixar aquele like aí também né galera, e o mais importante de tudo, comentem aí embaixo aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, de qual cidade, de qual estado, de qual país e vamos nos divertir, hoje é domingo né, a Paulista fecha, fechadona, a galera que se divertiu vira uma área de lazer e é isso, vou virar a câmera aqui a Avenida Paulista ela fica totalmente fechada, é tipo como se fechasse a Avenida Rio Branco no centro do Rio de Janeiro ou se fechasse a Avenida Saquarema, e lá em Saquarema olha aí que maneiro, parece que tem uma galera aqui fazendo um rapel ó olha aí, que maneiro olha aí, parece que é a criança que vai fazer o rapel ó olha aí, que maneiro, tá cheio de gente, ó olha, cheio de gente vamos ver o que eles vão fazer aqui olha aí a gente vai ficar mais chato então vai de boa, se você se sentir confortável você vai, e se você não se sentir confortável, você volta olha aí tá aquele que estão parado aí na arena tá na vibe? vai morrer você, não vai ficar mais? olha aí vai morrer tá 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 deixa gente ó ó É que na verdade eu vou indo para a frente, eu vou puxando ele, tá ligado? E de qualquer forma também na hora de voltar vai ser algo que me traga. Bora moleque, dois! Pisa aqui, olha, aqui tem um lugar que você quiser, ó. É, aqui tem que ir. E esse aqui na manhã. Pode pisar, não pode segurar ainda. Pode ir, pode ir. Esse aqui é pra cima da frente. Mas vai descer você, tá? Pode sentar, pode sentar, você vai lá pra baixo, vai segurar. Não, não, eu vou segurar aqui, se for lá pra baixo. Pode sentar na mão, solta a mão. De boa, a cadeirinha tá te machucando. Tá muito grande. Eu corto, eu corto, eu não faço a gente. Caralho, meu puta que me engano, eu não queria essa parte. Caralho. 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 Vamo pro burilo aí, galera! Esportes radicais aqui no centro da Paulista, muito maneiro, aqui tem vários barraquinhos de artesanato também, os caras trabalham com couro, maneiro, Pacaembu, Pinheiros, Consolação, Casa Cor, muito maneiro essa mostra de decoração, é muito cheio aqui, muito cheio, shopping center 3 ai, olha ai, que maneiro, show de bola né, só não vou dar uma pedalada porque estou acompanhado, olha os bonequinhos ai de novo, bonequinhos de gamer, de anime, artesanato também né, cara, muito maneiro aqui, muito maneiro, tipo, faziam 12 anos que eu não vi em São Paulo, olha ai, lotado, parece festa de rua, ai brechó, muito maneiro galera, muito top, ai como eu tinha falado, a cidade cultural, olha, todas as culturas do forró ao rock'n'roll, tava passando, passando no hopefully, passando pelo hiper whites passando pelo hiper whopping doi 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 dobro doi roi doi doi do doi doi doim Muito bom cara, muito bom essas manifestações culturais assim, tô me amarrando, tô me amarrando. Tem um também, conheço o Brasil é lindo, todos os estados, cada um tem um... Esse é o ponto forte, e aqui em São Paulo é a Multicultura, é... Multicultural, isso é excelente. Rolando a música, o rock, então só uma cervejinha pra acompanhar né, como é que eles vendem aqui ó. Olha aí, maneiro, pegar uma corona aqui ó. Fala aí mano, quanto tá a corona? Vê uma aí, por favor. Valeu. Gelinho. Não pra você não. Valeu mano, obrigado. Cervejinha não pode faltar né. Saúde. Olha só, casa antiga aí, maneiro. E mais banda de rock ó, agora é punk rock ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Ah, é um dos ritmos mais legais ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Que maneiro, o McDonald's aqui tá rolando até uma balada lá. Tem um sistema de som ali no McDonald's ó. Ó, da Paulista. Muito maneiro cara. Muito top. Top demais, menina. Assim, impressionante ó. A diversidade cultural aqui. Várias obras de artes ó. Maneiro né, decoração ó. Olha isso. Incrível. Jimmy Hendrix. Chegando ali já perto do Masper ali ó. Olha lá ó. Parque Trianon. Olha as artes. Maneiro né. Mas a que mais me chamou a atenção foi aquela lá ó. Do Jimmy. Olha o macho aqui ó. Macho aqui ó. Macho aqui ali ó. Muito maneiro pessoal. O passeio e... Essa viagem pra São Paulo é uma viagem cultural né. Assim ó. Eu acho que o foco é esse. Cultural. É você curtir a cidade. E... Aprender né. Coisas diferentes. Como aqui tem pessoas do mundo todo né. É a segunda maior metrópole né. Se eu não me engano só perde pra Nova York. Olha aí. Mais arte ó. Muito maneiro. Muito show mesmo. Olha aí ó. Olha aí ó. O comércio aqui é grande. E muita banda. Muita banda de rock. Olha aí. A outra aqui ó. Olha aí ó. Como dizem por aí né. O rock não morreu ó. É muito maneiro. Aqui ó. Olha aí ó. Top de moalha cara. Tá parecendo que o Macho tá em reforma. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Muito maneiro. Isso aqui é a cicrovia ó. Multicultural. Multicultural cara. Até Maracatu tem aqui ó. Olha aí ó. E aqui o Masp. Maneiro, né? Muito bom, cara. Ali embaixo do Masp tem uma perinha. Parece também voltado à decoração. É artesanato. E o Maracatu rolando lá de cá, ó. Muito maneiro, cara. Eu tô adorando, adorando mesmo. Imaginei que eu fosse gostar tanto. Como eu falei, multicultural. Há vários hit. Muito bom. Fiesp, ó. Aqui parece ser um ponto de maior concentração. Frente a Fiesp. Muito maneiro. Agora, a Uber fazendo várias marcas aqui, né? Da Uber. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E enche. Agora, o Reggae, ó. Reggae. Fiesp. Fiesp, aí de frente, ó. Olha aí, ó. Olha que prédio bonito. Olha o trabalho que tem nele. Nas varandas, ó. Lindo, hein? Quando deve custar um apartamento aí. Milhões, hein? Na Paulista. Shopping Cidade de São Paulo. Vinte e três graus. Vinte e três graus. Temperatura excelente. Aí, agora é a música nordestina, ó. Multicultural, cara. Multicultural. Muito maneiro. Olha aí. Um. Comp. Diferenciado. Esse prédio aí, maneirace. Um. 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 Rádio Gazeta Não enxiga né Porque tem até um serviço aqui Aqui tem público pra Todo tipo né Toda variante Parece assim Um pouco com a lapa né Aí ó Gazeta Muito maneiro pessoal Olha o que a gente já andou Muito cheio Muito cheio Assim é um espaço incrível né De De diversão né Um espaço social Pra você se divertir Praticar sua cultura O que você mais gosta Mostrei atrás aí Vários segmentos culturais Musicais né Rock, reggae Forró Vários tipos Olha aqui Aqui já aparece o Olha lá Esse aqui tá mais cheio Cover do U2 Olha lá Olha lá The Edge Bono Box Muito bom né O restaurante Cheio Olha só que maneiro Vendo Outra casa antiga Santander Select Olha a arte ali ó Olha a pintura Olha a arte Acabei de lembrar Do meu amigo Siria Nunca Toda vez que eu vejo Uma arte Eu lembro do Siria Show né Olha lá galera O Sesc da Paulista Olha Galera lá em cima Maneiro né Muito show Olha isso aí Maneiro Cara Ali é o Sesc da Paulista Eu realmente não sei se eu vou conseguir subir Porque tem uma certa fila ali Entendeu De repente eu venho a dia de semana Pra gravar ali De repente Vamos ver Agora como o saco vazio Não para em pé né Vamos almoçar aqui ó Ó Garoa Paulista Lanche Se não me engano é lá no segundo Segundo piso Vamos nessa Lá no final lá Olha o restaurante aí ó Vendo a Paulista Olha o Expresso aí Ó Tá dando pausa aí Se vocês quiserem ver com detalhe Geralmente aqui é dividido por prato do dia Olha Na Paulista né É Pratos light Estras Ó Maneiro né Feito agora só guardado Agora tem pelo Do mundo e a fome Todo mundo morto de fome Camila Christian Anderson E Daniel Lili Ó Almo que vamo Parece que o rango já chegou Antes já vai mandar brasa Ó Todo mundo Todo mundo peso pesado aqui Camila Almo que vamo Então é isso aí galera Mais um rolezinho aqui ó São Paulo Vendo da Paulista Muito maneiro Acho que é aqui que A A parte multicultural de São Paulo Realmente Se revela Super interessante Mas se você tiver em São Paulo aí um dia Vem aqui conhecendo Ficar por aqui nesse vídeo Não vou me estender muito aqui Pros vídeos não Não ficarem tão grandes Mas foi Muito maneiro fazer esse vídeo aqui pra vocês Até o próximo Tamo junto Fui Tchau